Música Sabe uma coisa que eu reparei nas pessoas que tem sucesso, que as pessoas são bem sucedidas? E é uma coisa que eu nunca escutei ninguém falando. Na verdade, eu descobri isso de tanto que eu observei. E eu vi um ponto em comum entre todas elas. Gente, as pessoas que são bem sucedidas, pode reparar, elas se gerenciam, elas se tratam, elas tratam a própria vida como se fosse uma empresa. Exatamente isso. Por exemplo, eu sou pessoa física, tenho um CPF, tenho uma RG. Só que eu comecei a tratar minha vida como se eu fosse um CNPJ. Eu sei que pode parecer meio estranho isso, mas quando a gente é dono de uma empresa, por exemplo, ou quando a gente trabalha numa empresa, não tem chororô, não tem drama, não tem sentimentalismo. Você tem metas a cumprir, você tem objetivos, você precisa alcançar aquelas metas, aqueles objetivos, para que você tenha um resultado. Uma empresa com CNPJ, ela é uma empresa que ela visa o quê? O lucro. Ela quer vender alguma coisa, ela quer prestar um serviço e ela visa o lucro. Se ela tem um produto e esse produto não tem lucro, o que a empresa faz? O que os acionistas fazem? Eles fecham o produto. Primeira coisa, vamos tentar modificar esse produto para ver se ele tem uma aceitação melhor. Se não tiver, a gente vai mudar, porque o acionista não quer perder dinheiro. Então, ele vai abandonar aquela operação, ele vai abandonar aquele produto e ele vai começar a comercializar uma outra coisa. Ele vai modificar a empresa. Em caso de multinacional, por exemplo, se tem um país que não é um país muito bom para se comercializar, ou se as leis de incentivo são inexistentes, o que ele faz? Ele fecha a operação naquele país e PT, saudações, PT, saudações para os funcionários e etc. Certo? Gente, na nossa vida funciona da mesma forma. Então, eu lido comigo como se eu fosse um CNPJ. E eu sou um CNPJ porque eu tenho vários produtos, eu gerencio os produtos que eu tenho. Inclusive na área sentimental também. Apesar de envolver coração, de envolver sentimento, mas a gente também precisa gerenciar a nossa vida sentimental como se a gente fosse uma empresa. Então, se eu estou numa relação que ela não apresenta lucro para mim, eu sei que pode parecer meio frio o que eu estou falando, mas se você começar a analisar bem, você vai ver que tem um fundo de verdade bem importante aí. Se não existe lucro, se é um contrato unilateral, que só beneficia um lado, só uma pessoa está recebendo todos os frutos, então significa que eu preciso ou reformular as cláusulas desse contrato, ou eu preciso rescindir esse contrato. na vida profissional, na vida financeira, é a mesma coisa. Então, assim, se eu estou numa coisa, por exemplo, na profissão, que não me dá um lucro, como é que eu vejo esse lucro? A maioria das pessoas, somente quem recebe salário fixo no mês, a pessoa olha o salário, quanto ela recebe por mês. Ela não vê, por exemplo, qual é o faturamento dela anual, quanto que ela tem de gasto. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você que recebe salário, você tem que computar quanto você recebe por hora. Qual é o teu valor por hora de trabalho? Quanto é que você vale para poder prestar esse serviço? Então, você olha lá, por exemplo, que horas você sai de casa? Ah, eu saio de casa às 7 da manhã para trabalhar. Que horas eu retorno, que eu chego na minha casa? Ah, eu chego na minha casa às 19 horas. E eu tenho meia hora de almoço, ou uma hora de almoço. Só que, apesar de fazer uma hora de almoço, eu estou naquela uma hora de almoço à mercê da empresa. Então, você trabalha das 7 às 19 horas, que é o horário que você sai de casa, é o horário que você retorna. Aí você pega depois o seu salário e você desconta o valor que você gasta com gasolina, ou com pedágio, ou com ônibus, metrô, trem. Você desconta. Você desconta a sua refeição. Você desconta, você dilui o seu seguro do carro, se você vai trabalhar com o carro, o seu IPVA. Você desconta tudo isso. E aí você pega o valor, o seu valor, do seu salário, retira todos os descontos que você tem, e divide isso por hora. Você vai chegar num valor por hora, que é quanto você vale. Olha, a maioria das pessoas, quando faz esse cálculo, se assusta. Porque, realmente, você olha e fala, gente, eu ganho isso por hora, é ridículo. Então, por aí você vê se você está se gerenciando bem, ou não. Obviamente, eu sou super a favor de você diversificar as coisas que você tem, em termos de negócio. Você diversifica. É a mesma coisa uma empresa. Uma empresa que presta serviço para um cliente só, o risco que ela tem é muito grande dela falir. Porque se esse cliente mandar ela passear, ela fechou as portas, ela faliu. Não é? Então, você tem que sempre diversificar a sua carteira de clientes. E na vida, gente, na vida profissional, na vida financeira, é a mesma coisa. Então, se você quer ser bem-sucedido, se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa, inevitavelmente, deixar de lado o sentimentalismo, o vitimismo, aquela coisa de, eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Não, eu sou uma empresa, eu sou um CNPJ, e eu vou me gerenciar aqui como empresa. Eu vou ter um livro caixa da minha vida. Entendeu, gente? Eu vou mandar um SPED para o universo da minha vida. É isso que eu vou fazer. E quando você começa a se gerenciar assim, parece que as coisas começam a ficar mais claras. E aí você consegue realmente colocar metas, metas reais que você possa cumprir. Isso, gente, eu acho que nunca nenhum autor, nenhum palestrante falou. Talvez nem eles tenham se dado conta exatamente que eles se gerenciam dessa forma. Mas isso é o que faz toda a diferença. Isso é o que faz diferença das pessoas que dão certo e das pessoas que não dão. Porque as pessoas que não dão certo, apesar de elas terem boas intenções, até foco, até disciplina, elas ficam muito presas na questão sentimental, na questão do apego a coisas, passados e situações. E isso acaba fazendo com que ela não saia do lugar. E eu vi pela minha vida mesmo que as coisas começaram a deslanchar bem quando eu comecei a me olhar, a me gerenciar de um jeito diferente. Então, a partir de hoje, eu convido você a abrir um CNPJ da sua vida. E realmente começar a se tratar como tal. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.